não é de hoje que o aceto corsa vem ganhando mais força e qualidade graças à comunidade de desenvolvedores de mod nesse vídeo mais um mod espetacular a pista san francisco grid por tic muito bem então vou mostrar a configuração que eu utilizei para essa game play bem rapidinho porque o vídeo vai ficar bem longo mas olha garanto pra vocês que vai valer a pena assistir tanto a parte da game play em si quanto o replay o replay tá sensacional as imagens olha essa pista é show de bola e eu vou comentar durante a game play mas vamos lá um ligeiro aqui para o carro o carro é o toyota ft1 vision gt3 gtr3 depois eu vou falar o que está escrito aqui para gente entender um pouco mais como é que esse carro funciona vou dar uma pesquisada um pouquinho mais para gente ter assunto porque afinal de contas uma hora de vídeo haja assunto e também a respeito dessas outras configurações aqui coloquei 5 estrelas é um carro ele mereceu toda essa configuração aqui completo top provado mereceu e nessa pista tem que ser um carro muito bom porque ela tem muitas elevações né a pista de são francisco que é são francisco na verdade que é um uma ripagem pelo que eu entendi do jogo grid eu creio que seja grid ou grid 2 né mas ela lembra muito muito need for speed principalmente à noite olha nostalgia total uma pista sensacional fps muito bom e ela ainda tá na versão beta hein mas mesmo assim eu vou deixar o link para download lá e o autor dessa pista aí é o tic freak que tá fazendo um trabalho sensacional em várias pistas vou trazer mais pistas dele e vocês vão ver como vale a pena pegar as pistas desse autor aí desse cara que tá ripando e tá trazendo tá deixando as pistas sensacionais para a gente tanto de dia quanto à noite beleza vamos lá é eu escolhi daí a opção pro né para ficar legalzinho e tal não ficar aquela coisa assim muito arcade né na verdade até ficou bem simulador é a duração da corrida 10 voltas e mesmo assim deu meia hora né a aqui a dificuldade dos oponentes pude deixar 95% mas eu não utilizei aquele sistema aqui né esse aqui ó né eu peguei e coloquei aqui tudo juntinho deixei realmente 95% aqui também a o nível de agressividade deles deixei em 15 para não ficar porque assim sendo bem sincero essa pista pelo fato das elevações e tudo se deixar muito agressivo os caras não vão conseguir completar eles capotam demais é batem demais e daí fica complicado né a hora é 13 e 5 ou seja 1 mais 5 da tarde e aqui o importante se clica nesses 33 pontinhos aqui que é o menuzinho e aumenta aqui o time multiplier para você começar a uma da tarde e acabar anoitecendo enquanto você está correndo como vai acontecer nessa game play fica sensacional fica lindo maravilhoso é aqui também o o clima eu escolhi pelo sol fio fio clouds né ou seja algumas nuvens e a pista para variar ficar ótimo para ficar bacana ficar bom de pilotar temperatura da pista aqui ficou em 17 graus porque a temperatura ambiente está baixo né tá 12 graus aqui pode aumentar ou diminuir lembrando que isso aqui influencia no consumo dos pneus então você se você deixar muito quente os pneus vão consumir muito antes você vai ter problemas no final da corrida a velocidade do vento 19 quilômetros 19.4 20 quilômetros por hora não sei no que isso aqui interfere mas eu tô deixando sempre por padrão aqui daí o grid eu escolhi sim é similar power and ratio é ou seja eu vim aqui em presets né desculpe em em random e escolhi aqui ó similar power eu não sei o que que é esse w ali mas depois eu falo para vocês o que é esse w que eu vou dar uma pesquisada tá ratio que é na verdade é tipo uma escala né então vamos lá e que mais daí ele mesmo seleciona então esses carros aqui e acaba preenchendo aqui o aqui o grid de 15 oponentes que é o máximo que essa pista tá suportando então é são 15 oponentes mas vocês são 16 carros né me coloquei na segunda décima segunda posição aqui para eu não sair tão lá atrás mas também não ficar de repente se coloca aquele randômico aquele aleatório você vai acabar parando lá na frente aí não tem muita graça né e apesar de estar em 95% aqui foi relativamente fácil alcançar os oponentes vocês vão ver como realmente o formato que a pista tem acaba ajudando muito nisso a única coisa que eu deixei desabilitado foi a penalidade por queimar a largada feito isso vai aqui no botãozinho go e só alegria que é o que a gente vai ver agora bem vamos a largada então eu vou deixar rolar aí como eu sempre deixo e depois eu continuo fazendo algum comentário outro porque vai ter tempo para caramba hoje já começa toda uma embolação ali isso aí é um dos problemas o que o desenvolvedor da pista tá querendo resolver não é que tem pontos a da pista acontece isso aí a inteligência artificial acaba se embolando um pouco mais do que deveria mas olha assim é embora esteja ainda na fase beta tá sensacional essa pista lá nossa nem parece é aceto corsa tanto visualmente quanto no quesito assim é uma pista arcade né e o aceto corsa é simulador então acaba fazendo um casamento estranho aí o link dessa pista eu vou deixar ali na descrição e o autor ele pediu que quando fizesse algum tipo de de demonstração algum vídeo enfim fosse é falar sobre o link da pista para colocar o link do canal do vídeo dele então é o que eu vou fazer eu não vou colocar o link direto não daí você acessa lá o canal e lá vai ter o o vídeo e lá vai ter então o link da pista para você fazer download também aí já começaram os as elevações as famosas elevações de são francisco seja pra cima ou pra baixo e assim tem que tem que ter um certo cuidado aí é porque como eu falei a pista ela é arcade é dificilmente teria algo assim na vida real para você realmente correr com tantas elevações assim não destrói o carro né e é exatamente nesse sentido por ser um simulador você talvez não possa forçar muito a barra e também correr do jeito que quiser ali porque tanto vai destruir o carro quanto você certamente vai perder o controle que fantástica imagem é como eu comentei a gente começou ali uma hora da tarde e o tempo de progressão está quarenta vezes se eu não me engano quarenta vezes então já tá já tá bem mais a tarde agora já chegando a tá chegando próximo aí da do início da noite mas ainda tá naquele climão lá da parte da tarde deve ser o que umas cinco horas quatro e meia cinco horas aí então já deu pra ver uma diferença na ambientação né tanto é que se você coloca a corrida de manhã e deixa ela correndo ela passando rapidamente da manhã para a noite durante a corrida você vai ver que acontece essa diferença o ambiente fica diferente né você percebe que é pela manhã percebe quando tá na hora do almoço e também vai perceber quando tá tarde obviamente vai perceber a noite talvez mais uma vez eu devia ter aumentado aí a dificuldade dos oponentes mas deixei em 95% já é bastante e mesmo assim foi relativamente fácil alcançar né exatamente por causa desses esquemas aí da pista a própria inteligência artificial também não saberia como lidar com isso aí e eles acabam então diminuindo muito mais né aí ali por exemplo passei fácil não sei o que acontece naquele ponto ali que eles então parece uma parada mais uma falha aí que com certeza desenvolvedor já deve estar resolvendo quase que eu acerto a traseira do cidadão legal que solta faísca também isso é mais um um recurso do custom shaders patch dá mais realismo a coisa né com certeza se o carro raspasse desse jeito no asfalto soltaria faz aí cada volta que a gente dá vai ficando mais escuro vai chegando mais próximo à noite e a parte gráfica aí a paisagem fica linda sensacional né aqui a gente já tem um pouco de luz pronto agora acendeu as luzes acenderam as luzes aí do autódromo já vai dar aquele climão de noite né e já vai começar a ficar parecido com o Need for Speed foi muito nostálgico correr nessa pista aí com essa ambientação porque me lembrou demais demais o Need for Speed Underground ou mesmo você que é da época do Need for Speed Underground 1 e 2 ou do Need for Speed Carbon vai se sentir também naquela época bem bacana, bem legal isso aí eu joguei com óculos de realidade virtual olha gente é sensacional só você experimentando pra saber tanto a pista aí você jogando mesmo mesmo sem ser com óculos de realidade virtual né direto no monitor quanto utilizando óculos é uma experiência única e própria essa pista aí pra perder o controle é fácil essa pista é tão detalhada que eu não tinha reparado só reparei depois que eu fui fazer um vídeo andando pela pista toda sem o carro fui só com a câmera andando pela pista as bandeiras e os banners eles bati no cara bati no cara mas também não tinha jeito né aí dá uma forçadinha fui um pouco pra fora e saímos na frente ainda mas voltando ali as bandeiras e os banners eles tremulam né tremem com o vento sensacional bacana demais e tem bastante luz olha só essa ponte ali como é que ficou gente a noite com aquelas luzes vermelhas ali iluminando a ponte fazendo o desenho da ponte de São Francisco achou de bola assim graficamente sensacional e daí você junta aquela física do aceto corsa que também é fantástica então você tem diversão garantida e assim foi meia hora de corrida aí e eu não senti essa meia hora pra mim foi como se fosse cinco minutos eu queria até correr mais aí eu fui ver o replay poxa mas o replay ficou lindo e é por isso que eu tive que fazer esse vídeo de uma hora né então assista eu tenho certeza que você vai vai gostar do replay também das imagens tanto aí do da gameplay principal agora quanto do replay talvez no replay eu faça alguns cortes ali pra não ficar aquela parte que eu tô correndo sozinho que daí acaba sendo meio repetitivo mas deixar de repente mais uns highlights alguma coisa assim ainda tô pensando o que eu vou fazer porque tá chegando a hora de passar o replay daqui a pouquinho e daí eu vou decidir cara isso aí lembra demais o Need for Speed talvez se estivesse na terceira pessoa só que Need for Speed jogava só na terceira pessoa né o carrinho na frente assim você em cima olhando o carrinho de cima se ficasse nessa câmera era Need for Speed aí tem que frear bem antes porque assim o embalo faz com que o carro passe ali dessa curva e vá parar na parede então no último salto já é bom saltar meio que com o pé no freio ali tem mais uma elevação tem bastante elevação a pista isso com certeza bem rica e você se diverte com essa com esses saltos e com as elevações que ela tem de novo a ponte lá no fundo tá muito legal muito bonito principalmente à noite nós já assumimos a primeira o primeiro lugar primeira posição só que um detalhe aí correr essas dez voltas o carro não consegue finalizar com o combustível que tá no tanque eu esqueci desse detalhe e antes de correr eu não coloquei mais combustível então no meio aí da corrida daqui a pouquinho numa dessas voltas vai ter uma parada nos boxes uma parada até desastrosa porque eu acabei passando da área que seria parada o pit lane dele porque eu não sabia onde que era mas a gente vai ver lá pra frente e daí eu vou colocar combustível durante a corrida então aquela fica aquela coisa a corrida só acaba quando termina mesmo aí eu tava na frente tranquilão e a gente não sabe se eu vou continuar na frente tranquilão até o fim por causa de um erro no começo da corrida o destaque obviamente que é para a pista mas o carro também aí tem o seu brilho sensacional esse carro como eu mostrei ali no começo eu dei 5 estrelas pra ele e dei toda a nota máxima porque o carro merece ele é muito estável bem bacana corre bastante e tem também um som legal então junta tudo aí ele é bem completo também se tiver chovendo funciona o limpador de para-brisa show de roda não é show de bola é show de roda o carro outra coisa também que eu gostaria de ter feito pra apresentar esse vídeo aí era ter feito como se fosse uma apresentação da pista a câmera passando por cima mas imagina só o vídeo já ficou com uma hora só com a gameplay mais o replay aí mais uma apresentação que não daria pra fazer separado também se eu fizer a apresentação eu não faço a gameplay e vice-versa então acabei deixando só na gameplay mesmo e no replay que já vai ser mais do que o suficiente pra ver como essa pista é sensacional é algo assim que você não pode deixar de experimentar é obrigatório você experimentar isso no acetocorsa conforme eu falei o Tiki Freaky que é o o autor dessa pista vamos dizer assim não é bem o autor da pista porque ele pegou a pista ele ripou do jogo grid se eu não me engano até é do grid recente eu não consegui confirmar isso mas me parece que é do grid recente então ele ripou essa pista obviamente que isso aí é uma espécie de uma pirataria né claro então ele não vai poder jamais vender isso aí a não ser que tenha autorização dos autores que no caso é a Codemasters então é bem improvável que eles vão dar a autorização pra ele usar isso aí no acetocorsa e ainda por ser uma comercializada então ela sempre vai ser gratuita assim como outras pistas que ele tá ripando só que ele ele tira a pista de lá e daí ele trabalha nela e aí que tá o grande lance da coisa de dar o crédito pro cidadão é que ele trabalha na pista pra deixá-la dessa forma aí ele coloca as luzes nos pontos certos ele trabalha na inteligência artificial no traçado que a inteligência artificial deve ter é na física da pista propriamente dita então existe lógico um trabalho pós ripagem aí que é pesado e como ele diz ele não tem tempo ele faz ele trata disso como sendo um hobby assim como eu faço com meus vídeos né mas a gente sabe que todo hobby ele acaba ocupando um certo tempo também pra você fazer bem feito esse vídeo mesmo como eu falei eu gostaria de ter feito com mais com mais assim de carinho vamos dizer assim mas não dá o tempo é curto a gente trabalha tem os afazeres do dia a dia da vida pessoal e fazer esse tipo de vídeo demanda muito tempo e aí demora muito também pra publicar acaba esfriando o canal então não tem ou você faz uma coisa faz outra então na medida do possível a gente traz o que dá e é o que ele tá fazendo também tanto é que ele liberou aí agora a entrada nos boxes só cortando um pouco o assunto aí que eu passei então do ponto ali que fica um pouquinho pra trás e até eu achar no teclado usando o óculos em realidade virtual tateando o teclado pra achar onde é que eu coloco mais combustível vai passando o tempo lógico que eu tava bem à frente então por enquanto ninguém cruzou aí mas já tem gente já tem gente passando já tem carro passando ali ó eles estão chegando já passaram alguns carros e eu já fiquei pra trás aí eu devo ter perdido umas cinco ou seis posições preciso descobrir uma forma de deixar no controle do volante esse esquema aí pra colocar combustível quando entra nos boxes enfim mas voltando então ele tem o seu dia a dia também trata disso como um hobby então ele tá fazendo o que dá na medida do possível e tal mas mesmo assim ele lançando essa versão beta aí já tá lindo já tá sensacional se ele não mexer em mais nada não puder mexer em mais nada eu já vou me dar por satisfeito porque eu gostei demais e recomendo fortemente que você experimente também na verdade foi legal ter dado essa parada nos boxes e os caras terem passado porque agora a gente tem um pouquinho mais aí de ação mais um carro junto aí aí ele tem que dar um espacinho pra ele poder também acompanhar não vai fechar o cara na curva de propósito não pelo menos aí na subida que eu percebi que eles vão ficando realmente bem mais pra trás porque eu gostaria que ele tivesse me acompanhado eu até tirei o pé um pouco pra ele seguir junto mas ele foi ficando pra trás aí não dá né você vai deixar os outros que estão pra frente se distanciarem muito aí não tem jeito e eu ainda tinha a esperança aí de conseguir voltar a estar no primeiro lugar ainda mais aí que a gente já tá na sétima volta faltam só três voltas são voltas longas né mas tem que alcançar os caras lá na frente ainda e tal então é todo um trabalho que tem que ser feito sem perder o controle aí eu já tô forçando um pouquinho mais e também o combustível que eu coloquei já me dá um pouco mais de fôlego né pesa um pouquinho mais o carro mas não tanto assim na verdade nem senti a diferença de desempenho não houve queda de desempenho olha lá já estão os caras ali na frente você vê que eles realmente têm uma certa dificuldade pra desenvolver em 95% eu acredito que eles já estariam mais à frente essas curvas eles fazem muito devagar e às vezes fazem rápido demais um negócio meio impossível assim ficou quase quase arcade então passamos mais um a Ferrari se eu não me engano tem mais dois carros à frente um deles é o Aston Martin você vê que até os brilhos ali na nos prédios você está andando tem o reflexo nos prédios dos vidros com relação às lâmpadas bem legal oitava volta já estou me desesperando nesse momento porque eu não consigo alcançar os caras não consigo achar onde eles estão e faísca para todo lado olha agora já já deu para ver contato visual já dá um certo alívio realmente são dois carros juntos disputando ali entre eles e eu vou entrar na brincadeira ali eu quero retomar o meu lugar depois de ter errado a entrada dos pits e ainda demorado para selecionar o quanto eu queria de gasolina nesse caso é gasolina mesmo não é diesel igual era o caminhão lá eu acabei falando gasolina durante o vídeo mas o caminhão era diesel é não ainda não é parece não ser é que eu não estou conseguindo ah não tem mais um lá na frente esse aí parece ser uma Ferrari é som sensacional dessa Ferrari diga-se de passagem olha só e vamos passar apertadinho aí acho que ele ficou agora sim agora são os dois que estão os líderes ali que estão disputando primeiro e segundo lugar e a gente está pelo menos nesse momento já está garantindo o pódio na verdade são três aí então ainda não é pódio e o suador tem que estar perto de novo outra Ferrari se não me engano parece uma BMW ali na frente e bem à frente um Aston Martin a Ferrari ela funciona mais como um retardatário ela fecha a gente na curva e acaba atrapalhando um pouco todas as curvas ela meio que atrapalha um pouquinho aí teve até um leve contato e achei justo deixar ela seguir mas daí eu passei para o outro lado e consegui uma vaguinha ali para ficar em terceiro lugar agora sim a gente tem pódio é só alcançar os dois ali nona volta tem mais uma de lambuja só não capotar né aí é isso é que eu digo eu não sei o que acontece ali o cara parou é e aí lógico eu não vou ficar esperando eu passei só que aí eles vêm com todo o gás atrás ali para retomar as suas posições e aí eu tenho que tomar cuidado para não passar direto e meio que passei aí quase estou correndo mais do que eu deveria correr aí ó levei um toque na traseira aí do mesmo jeito que eles me entortaram me desentortaram e deu para eu continuar só que de novo estou em terceiro lugar o brilho lá nos prédios muito bacana gosto de ficar repetindo porque às vezes a gente deixa passar aí o Aston Martin são dois Aston Martins mas na verdade não é uma BMW não aí é um ponto que você deve forçar deve forçar para você passar na frente porque senão acontece que ficou com aquele cara como ficou com ele ali atrás ele bateu na mureta e aí lógico que vai ficar lá atrás né aí agora disputa com o líder você vê chega na curva ele meio que dá uma segurada demais né permitiu com que agora eu assumisse a liderança novamente deu uma olhada ali para ver se o combustível não estava dando sinais de está acabando tem a mensagem já ali o líder está na volta final somos nós antes era o outro antes era o Aston Martin não quis nem saber de ficar esperando um pouco agora porque acho que a última volta não é o momento para você brincar se você quer chegar em primeiro lugar como eu sempre digo todo o tempo que você puder ficar mais à frente é melhor porque te dá chance a diferença de você errar esse declive ele é meio esquisitão mas faz parte como se fosse um circuito de rua mesmo mas acho que mesmo que se fosse um circuito de rua numa rua normal não teria aquele declive como tem ali e agora eu acho acredito eu que a gente não perde mais mas ainda não cruzamos a linha com calma combustível de sobra não tem curva para a gente errar pronto primeiro lugar bem disputadinho 95% uma das poucas vezes que eu coloquei tanto assim e agora vamos ver o replay vou deixar a largada mais uma vez daí vocês vão ver a confusão que dá na largada ali ele já bate ali na mureta passou dois três juntos ali ele já bate na mureta e a gente sobra o que facilita bastante então talvez a hora que corrigir esse negócio ali essa parte esse ponto do circuito fique um pouco mais difícil numa no nível de dificuldade em 95 assim de dia a pista lembra muito grid mesmo é bem aquelas cores aquela ambientação do jogo grid aí os caras saem bastante o legal aqui essas áreas aí parecem não contar como como fora da pista as voadas são sensacionais olha só que show cara muito rica a pista e leve assim o que a gente fala de fps os frames por segundo ou quadros por segundo vai tranquilo aí 60 fps 90 fps no caso do VR e se você tem um monitor com mais frequência 120 144 240 hertz com certeza você vai atingir aí essa frequência facilmente com essa pista dependendo lógico se você tem um monitor com uma frequência alta você vai ter um hardware também a altura placa de vídeo e processador eu digo então assim a pista ela é sensacional linda tanto de dia quanto a noite mas eu acho que a noite ela fica dá um charme maior assim por causa das luzes e tal e pela nostalgia do Need for Speed que não tem preço esse carro ele é tão bom que eu faço coisas que eu normalmente não faria como atacar a zebra daquela forma sem dó sem medo de perder o controle porque ele te dá essa segurança e é um carro bastante veloz também já estamos chegando naquele período da tarde o sol já vai se pondo ali e ficam os raios aí solares surgindo entre os prédios aí nesse momento eu já acendi a luz pra já ir me antecipando e já ilumina inclusive a importância que eu digo de mesmo você em velocidade tentar não bater no oponente na curva dar espaço pra que ele possa fazer a curva com você apesar que eles não estão muito pensando nisso olha só que imagem sensacional as faíscas pra você que ainda não sabe muito como é que eu lido aqui no canal eu sempre dou muito valor pro visual é lógico que a física também conta um jogo que tem uma física legal você tem um controle bacana eu valorizo mas eu costumo ressaltar muito a qualidade visual porque eu vejo no gráfico um trabalho artístico é o que eu gosto acaba me trazendo ambientações como foi o caso do Need for Speed que me lembrou muito já temos as luzes do autódromo agora então por isso que eu fico falando muito faísca luz ali reflexo lá é porque é isso aí que eu mais gosto que eu mais curto nos jogos ah por exemplo tem o Need for Speed sempre falo isso também Need for Speed 2015 lá ele é muito bonito mas não sei é um jogo que não não me atraiu não não consegui sentir muito amor por ele tá encostado lá pegando pó digital aí deu um toquezinho olha só o som é sensacional dessa Ferrari tem um som mais agudo né já o Austin Martin é mais grave o som aí mistura com o carro que a gente tá que tem uma mistura de som grave e agudo essa salada audiovisual né olha só olha a Ferrari ali atrás ó é isso que eu digo você vai com muita força dá problema pode capotar e como os danos estão ligados então poderia prejudicar bastante a corrida o cara me deu uma fechada ali que não teve jeito tentei segurar mas eu bati na traseira aí aqui eu abro um pouco mais só que ele entra e dá um cavalinho de pau e quase se perde e acaba ficando pra trás esse trecho ali dá tranquilamente pra fazer com o pé embaixo mesmo sendo várias curvas mas ele tem entre as curvas uma reta praticamente o que acontece aqui nessa nessa próxima entradinha aí quase quase é uma curva não tão fechada então você não precisa seguir exatamente dentro da pista né dá pra atacar um pouquinho a zebra ali que não tem problema agora já temos a noite total aí né e mesmo assim devido a boa iluminação da pista fica tranquilo ver os carros né e aí e aí e aí Bom, vou primeiro falar a respeito do carro, para daí a gente finalizar com a pista, já que a pista é a estrela do vídeo, né? Então, vamos primeiro falar sobre o carro aí, para não ficar como último assunto, né? O carro é um Toyota FT1 Vision Grand Turismo GR3, é um carro de corrida produzido, obviamente, pela Toyota. Esse descritivo que eu estou falando para vocês está ali, quando você vai selecionar o carro, aparece ali o descritivo, só que está em inglês, então eu traduzi, para a gente poder ter um assunto aí. Esse carro aí, ele aparece pela primeira vez no Grand Turismo Sport. Esse carro é uma versão alternativa do Toyota FT1 Vision Grand Turismo, que foi adaptado para se encaixar na classe GR3, onde os carros baseados nos requisitos da Fiat GT3 competem. A velocidade máxima dele é 250 km por hora, e assim, mesmo sendo 250, eu consegui ultrapassar isso aí, pelo que eu vi nas minhas estatísticas, eu cheguei a 251 km por hora com ele. Eu falei que ia ver o que era aquele PW lá no começo do vídeo, né? O que a gente escolhe lá, é Similar PW Ratio, né? O PW, na verdade, é Power mesmo, então seria potência, a relação de potência, ou classe de força similar, no caso aqui, Similar Power Ratio. Então é isso aí, é isso aí que é o PW, é Power. Com relação à pista, só para a gente deixar bem claro, o nome do autor, que vale a pena repetir sempre, é o Tiki Freaky. Eu vou deixar o link do vídeo dele, dessa pista aí, que ele pediu para deixar quando fosse demonstrar a pista, ou falar alguma coisa, que quisesse compartilhar o link da pista, deixar, na verdade, o link do vídeo, que é para prestigiar, dar um certo apoio para ele lá no vídeo, né? É só assim que talvez ele tenha algum retorno. Uma coisa aqui, com relação a esse trabalho aí, é que é obrigatório ter instalado o Sol e o Custom Shaders Patch, senão ela não funciona adequadamente, ou talvez nem funcione, não sei ao certo, porque é a única coisa que ele disse que seria obrigatório ter. A instalação também deve ser manual, ou seja, aquela história de pegar e arrastar lá para o Content Manager e deixar que ele instale, não funciona. Daí, eu fiz isso, não li, né? Vai achando que é tudo daquele jeito, não é? E aí, o que acontecia, quando ficava à noite, não acendiam as luzes. A pista ficava toda escura, eu fiquei meio frustrado, pô, mas eu via no vídeo. Aí que eu fui olhar lá que tinha que fazer manualmente a instalação. Então, se acontecer com você, de você correr aí e à noite ficar tudo escuro, não acender nenhuma luz, pode ter certeza que você fez a instalação pelo Content Manager. Teria, então, que fazer manualmente, que é bem simples. É só descompactar o conteúdo da pista lá num diretório específico. Tem a instrução lá no diretório do Asseto Corsa, que é o Content Tracks. Segundo o autor, o Tiki Freak, ainda falta fazer o sistema de luzes dos prédios. Então, quer dizer, ele vai, além desse reflexo que tem nos prédios, ele vai querer colocar luzes dentro dos prédios. Vai deixar ainda mais iluminado, mais rico visualmente, à noite, né? E alguns sistemas de luzes também fora. Por exemplo, eu creio que seja isso aí. Nas curvas tem aqueles indicando para que lado vai a curva em amarelo. Eu creio que aquilo lá vai piscar, ele vai correr a luz. Então, um acende e outro apaga, um acende e outro apaga. Como se fosse, assim, uma sequência de luzes demonstrando a curva ali em amarelo. Vai ficar bem legal, bem bacana, com certeza. Ele acha que também os FPS ainda não estão top. Imagine, ele quer melhorar ainda esse desempenho, se possível. Também vai melhorar o traçado da inteligência artificial, né? Que a gente já comentou ali, em certos pontos, realmente precisa mexer. E vai configurar diferentes efeitos para o Force Feedback. Bem, tomara que numa mexida dessa ele acabe não estragando. Porque, na minha opinião, do jeito que está, está top com relação à física. Está sensacional. Não é só realmente ali a inteligência artificial tem que mexer. E se ele trouxer mais efeito visual sem impactar nos frames por segundo, nos quadros por segundo, show de bola. É o que eu espero de uma pista linda como essa, sensacional. Fiquei um bom tempo aí andando sozinho e acabei falando durante esse período. E a gente está chegando já naquela volta em que eu entro nos boxes para abastecer. Porque já acendeu ali a indicação de combustível baixo. Poderia arriscar, mas eu acho que não ia dar certo. Olha, todas as vezes que eu assisto esse vídeo aí, eu não consigo ficar sério. Eu assisto sorrindo, porque está muito bonito, cara. Está show de imagem. Mesmo correndo sozinho. Aí agora a gente entra aos boxes. Olha lá, passei, né? O carinha ali com... Com a plaquinha onde eu deveria parar. Nesse momento estou escolhendo lá. Eu quero mais duas, três voltas. Quatro, cinco, seis, sei lá. Nem quis saber quantas voltas eu tinha que pôr. Eu só sei que eu tinha que aperter várias vezes para encher o tanque. A resenha básica. Se alguém estivesse entrando nos boxes, daria na minha traseira. Isso é um lance também que a inteligência artificial poderia entrar nos boxes também para fazer essa parada. Mesmo teve corridas já que eu coloquei como obrigatório e eles não entravam. Aí se eu não entrasse eu era punido. Então é uma falhazinha aí do Assetto Corsa. E agora o legal, como eu falei, que a gente tem uma certa disputa aí de volta, né? A gente não fica correndo sozinho. Mais carros, mais som, mais imagem, mais disputa. E por fora a gente tem uma visão bem diferente. Ali quando você talha no cockpit, né? Tem horas que tem a impressão, ah, isso aí não foi nada. Aí quando você vê por fora, cara, você vê quando você passou perto. Ou o quanto você estava rápido naquele momento. E também o quanto de espaço, às vezes, que a gente deixa. A gente acha que deixa, nossa, fechei o cara. E bem no fim você deixou bastante espaço, né? Aí, por exemplo, é uma situação. Eu deixei bastante espaço e mesmo assim ele passou por cima da calçada ali. Tranquilo. E aí que eu falei, eu gostaria que ele fosse junto. Mas ele acabou tirando o pé demais. Então, vamos lá. Show, né? Esse som, porra, sensacional. O som dessa Ferrari ali é muito legal, muito bacana. Outra coisa, só pra reafirmar, eu normalmente faço assim. Eu não mexi em nada no carro, tá? Setup default aí. Só uma pena que a Ferrari não acendeu a luz. Não sei porque, talvez ela tenha batido. Que aí tá configurado pra quando bater, se quebrar, se fosse uma batida que representasse quebra de farol, o farol não acende daí mais. E eu acho que foi esse o caso. Que a maioria dos carros aí tá bem detonado. Que eu comentei ali, ó. Por exemplo, aquelas flechinhas amarelas ali da curva, ó. Eu acredito que vai ficar uma luz sequencial, assim, apontando pro lado da curva, né? Essa é uma das coisas que ele quer fazer nessa pista. Se tivesse mais umas cinco voltas, mais ou menos, ou talvez umas cinco ou seis, a gente ainda teria o amanhecer. Também seria sensacional. Não, 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 não. As bandeirinhas movimentando são detalhes sutis, mas que dão muito mais vida ao jogo, né? Isso também é um recurso do Custom Shaders Patch. Os links pra download do... Content Manager, Custom Shaders Patch e Sol estão na descrição do vídeo e também durante o vídeo. Aí eu mostro os links, mas é bem mais fácil você copiar e colar ali da descrição. Todo vídeo do Acetocorce eu tenho deixado. Aí, ó, ó, pau! Bateu na mureta. Ele tentou passar junto e ele não tem um traçado definido de forma adequada. Então, ele não mediu adequadamente ali. A perseguição implacável. Bem parecido mesmo, com uma mistura aí de grid com Need for Speed. Com a física do Acetocorce. Então, só coisa boa. Claro que não é todo mundo que gosta da física do Acetocorce. Tem gente que acha que não é adequada aqui. Mas, enfim, não é? Isso é questão de gosto. Isso aqui ficou esquisito, né? Fica uma vitória meio... É... Mas é uma vitória. Eu não ia abrir mão disso porque os caras param, não é? Ainda mais que depois eles vêm aí... E vêm, assim, numa sede. Chega até a dar medo. Você olha no retrovisor e os caras vêm que vêm, assim, rapidão. Também resolvi não forçar nessa curva. Ah, foi por isso que o cara bateu em mim. Ele bateu no muro antes. Né? Aí eu não tinha reparado nesse detalhe, não. Ele bateu no muro antes ali. E perdeu o controle. Por isso que ele bateu na minha traseira. Senão, teria sido uma disputa interessante aí nesse final. Não que não esteja sendo. Eu, particularmente, tô achando bem legal essa disputa. Porque eu não tô devagar, não. Tá bem evidente isso. Aí, de novo, eu vou seguir no meu traçado. Ó. Pum! Nossa, esse bateu muito forte. Quer dizer, é uma forma de você ir eliminando os oponentes, né? Fecha os caras ali. Pronto. Agora a gente já tá, de novo, em primeiro lugar. Ali, como deu pra ver na gameplay, a gente segurou aí, tranquilo, né? Relativamente tranquilo. Tanto é que eu já nem tô mais forçando muito as curvas. Que é pra não... Não dá chance ao azar. Nessas voadas aí, eu não fico acelerando o carro quando ele tá no ar. Mesmo porque dá uma sensação meio ruim o barulho dele. Sem... Quando ele tá no ar, né? E acelerando. Então, toda vez que ele vai pegar esse embalo aí do ar aí, eu tiro o pé do acelerador. O que ajuda também a controlar o carro nas saídas. Aí, agora eu distanciei pra caramba de volta. Praticamente não dá pra ver o cara lá atrás. Legal as marcas da freada ali, daquela curva aqui. Que teve aquele semi-acidente, né? É, deu pra ouvir o som do carro. O carro chegando lá atrás, mas tá muito longe. Claro, se você roda aí, até você retomar da rodada, né? Mas é isso aí, pessoal. É, óbvio que eu me diverti muito com esse vídeo. É, se você também se divertiu, deixa um joinha, deixa um comentário. Inscreva-se no canal se não estiver inscrito ainda, que ajuda sempre. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.